E agora, Otávia, uma notícia mais animadora. É que depois de tantas negociações, os representantes dos profissionais de saúde e o executivo entraram em acordo e a greve foi cancelada. E agora, explique para nós como é que o governo pretende resolver as reivindicações dos profissionais de saúde com o acordo já assinado entre as partes. Isto aqui foi um anúncio, um pré-aviso de greve que acabou por, digamos assim, ter resultados positivos, que é em relação aos profissionais de saúde, que também, depois de várias negociações, juntamente com o Ministério da Saúde e também de outros ministérios, acabaram por chegar em acordo. E com isso cancelaram a greve que estava prevista para os dias 15 a 17 de novembro. Por uma boa notícia. Por outro lado, neste caso, os sindicatos representantes dos profissionais de saúde afirmaram estarem satisfeitos, por agora, com o entendimento entre as partes. E espero que as pendências sejam resolvidas de acordo com o cronograma já estabelecido. Há uma previsão que até julho de 2024, todas estas pendências estejam resolvidas. E também ficou marcada isto para dizer também que, lembrando que a maioria das reivindicações da classe, dos profissionais de saúde, está ligada também com falta de equipamentos, recursos humanos, o salário também, que a considerem bastante precária. e supostamente esperam, digamos assim, há uma esperança que estas reivindicações sejam resolvidas até junho.